E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadastro trazendo para vocês mais um vídeo e vamos mandar continuidade a nossa série. Mas antes, claro, queria mandar um salve para os membros que estão apoiando o canal, que é o Thiago Felipe, a Sam, o João Pedro Rangel, Alan Patrick, ESC, MRJ Futebol Clube, João Vitor, SRBit, Jogador 09, Luiz X, GoldenCast e LGDMC. Bom, se você quiser estar apoiando aí, é só clicar no botão Seja Membro ou no Valeu Demais ou pelo Pix, puxa a minha chave que está na descrição, beleza? Bom pessoal, como previsto, no episódio passado eu falei que eu não ia ser convocado nesse jogo aqui, porque estava numa sequência de jogos de SANA e estava com muito cansaço. Agora que eu vi que no vídeo passado a gente não perdeu. E como previsto, não vamos jogar aqui contra o PSG, só que eu vou assistir, tá? Eu vou assistir porque eu tenho medo de tomar comeback no resultado do simulado, mano. O Chelsea não passou muita confiança nessa temporada não. Claro que tem risco da gente perder. Inclusive, o primeiro jogo foi 2x0, né? Pra quem não lembra, 2x0 na casa deles. Agora vamos jogar aqui em casa. E... cara... Tomara que dê bom, né, mano? Tomara que dê bom porque... O Chelsea tá merecendo. Pelo menos na Liga de Campeões tá merecendo. Vem ser isso aí, hein? E é isso, bora lá. Vamos pular aqui a cena de entrada. Espero que seja um grande jogo, espero que seja uma vitória. E começou o jogo. E só bora colocar aqui no postagem normal. Pra gente analisar esse jogo aí direitinho, né? É, rapaziada. Olha ele chegando aí, hein? Já é segunda, já. O Piedershack fez uma defesaça, inclusive, que resultou nesse escanteio. E agora esse aqui é o LaVers aí com gol de cabeça e é torcer pro Chelsea se fechar bem aí, cara. Gol dos caras. 1x0 pro PSG. 2x1 pro Chelsea no agregado. Vamos lá, Chelsea. Acordar que ainda não teve nenhuma finalização do Chelsea nesse jogo. Thiago! Boa! Na primeira finalização, o Chelsea empata. Coisa boa, mano. Deixa o jogo mais tranquilo. Thiago sempre imitando. Nossa, que drible. Meio de dois ali, mano. Tinha que ser... Tinha que ter o sangue brasileiro, né, mano? Fazer uma jogada dessa. Nossa. Joga demais. Thiago Alcântara. Saibam segurar a bola. A equipa está a ganhar e vai ser decisivo manter a concentração tá. Nossa, que golaço do Menezes, mano. Mano, será que os caras vão marcar mais um? Bicicleta, velho. PSG tá buscando resultado, hein. Chelsea, agora é hora de se fechar total, irmão. Técnico. Fecha o time. Não brinca com fogo, não. Dois minutos pra acabar. Não deixa nenhum PSG trocar na bola esse... Não, velho. Três minutos. Muita coisa. Rouba essa bola aí, velho. Caraca, mano. A tendência de defesa não tá no máximo. Vai, Thiago. Só mais tudo, mano. Jogador com mais confio aí, mano. Uh, quase chega. Boa, boa. Jamais deu tempo de enrolar. Vai acabar o jogo. Estamos nos classificando. Mesmo perdendo, hein. Escanteio, boa. Fazer aquela substituiçãozinha ali no final pra enrolar. É isso. Uma mata. O Merez acabou de entrar. Isso. Ganhamos. Perfeito. Cara. Eu fiquei muito com o cagaço de simular esse resultado aí, porque eu... Sei lá. Eu achei que o PSG... Ia vencer, né, mano. O Chelsea no resultado simulado, como eu disse, não tem passado confiança, não, mano. E a gente venceu aí meio que na... Não é que na sorte, né, mas... Perderam, né? E se não fosse o Thiago... Hum. Era a prorrogação e pênalti. Sorteio das quartas de final. Vamos enfrentar o Napoli. Liverpool vai enfrentar o Twente. Barcelona vai enfrentar o Real Madrid. Caraca. Confronto que não tem há 12 anos numa Liga de Campeões, né. Arsenal vai enfrentar o Lille. Caraca. Podemos enfrentar o Arsenal, hein. Jogo agora contra o West Bromwich. Bom, situação na Premier League tá aqui a mesma coisa, né. Basicamente a mesma coisa, porque a gente diminuiu nossa diferença pro líder, né. Antes tava 9 pontos, agora tá 8, né. Bom. Vamos lá, então. Simbora. Jogo contra o West Bromwich. Espero que seja a vitória. Tome. Sabia que o Emmanuel meteu a bola ali, velho. Certinho. Pro Eden rasar, empurrar e fazer... 1x0 pra cima do West Bromwich. Parece perfeito. Perfeito, perfeito. É aqui mesmo? Toma. Pancadaça. O goleiro fez essa defesa. Nossa, você tá sozinho, o Lukaku, velho. O Lukaku que seria do Chelsea um ano depois, né. Aí. Aí não tem como falhar. 1x1. Emmanuel colocado, cara. Era pra bater rasteirinho, né. Vai pra rasteirinho, mano. Vai pra rasteirinho. Vai pra rasteirinho, mano. Boa. Virou, bateu. Toma, pancada. E tá lá dentro pra colocar o Chelsea na liderança do placar de novo. 2x1. Emmanuel. Só bora. Ô, manjado. Que isso, hein. Toma ali. Ai, caraca. Que passe do Hazama. Vai tocar de novo ali, mas... O cara recuou, né. Acho que era o Benny que estava ali. Se era o Sturge, sei lá. Vai cruzar a bolíza. Ui, quase outro de voleio. É, primeira liga, assim. Placar tudo apertadinho. Embora nós sejamos ali... O time ranking 1, né. De todos os... Os times aí... Em ligas. A gente se empatou. Bom. Tottenham perdeu. Bom também, porque... O Tottenham tá em segundo. Agora, torcer pro Newcastle aí. Complicar a vida do Arsenal também, né. Deu tudo que a gente queria, mano. Everton perdeu. Tottenham perdeu. Manchester City empatou. E Arsenal também perdeu, cara. Essa foi uma combinação perfeita, né. Bom. Agora é jogo de Copa. Infelizmente, isso no banco. Pra esse jogo, mas... Vamos lá. Bom, só reforçar agora que não somos mais Rank 1, né. Rank 1 agora é o Barcelona. Com 5 pontos a mais. Agora estamos em décimo segundo. Acima ali do Real Madrid, que tá com 100. E o Arsenal, que tá com 99. É isso. O jogo agora é contra o Aston Villa. Quarta e da final da FA Cup. E quando eu entrar, eu volto. Bom, parece que eu vou entrar agora no lugar do Kevin De Bruyne. Como meio ofensivo. E só vamos, hein. Hum... E aí, man. De cara pro gol. Errou ainda. Que sorte. Já está dentro da área. Vai, Sois. Mais uma assistência. Perfeito. 1 a 0 pra cima. Nós estamos vendo lá na Copa da Inglaterra. Pra deixar o jogo tranquilo, hein, cara. Emanuel tá virando garçomzaço, né. Mais 0. Daqui mesmo, hein. Quero nem saber, pai. Caramba, os goleiros da Premier League são outro nível, né, mano. Um fiche desse aqui na Liga Francesa entrava fácil, hein. Toma de cabeça. Olha de novo, cara. Esse goleiro é muito chato, mano. Aqui nem toma um gol no contrapé de cabeça. Vocês podem ver que é bem mais difícil, né. Acho que o gol de cabeça que eu faço aqui tem que tirar muito bem do goleiro. Nem qualquer um. A diferença é até aqui, mano. Aí. Coisa boa. 2 a 0. Eden Hazard. Ó o chute. Vídeo cheque. Finalzinho do jogo. Vai terminar. Partida muito boa, cara, do Chelsea. Bem tranquila, né. Resultado tranquilo. Classificação tranquila. E é isso. Vai terminar no meu pé? Ou não? Tem mais uma chance. Passa então o Marco Marim. Chuta pro gol. Ou toca, não sei. É. Terminou o jogo. 2 a 0. Emanuel botou a diferença todo dia nesse jogo. Depois que entrou, né. Teve participação direta dos dois gols. Tanto que ele foi o melhor jogador do partido. Uma acidência. E um lance direto, né. Que causou a espalma. A espalmada do goleiro pro Hazard. Pegaram a sobra. E é isso. Pessoal, agora é o jogo contra o Sunderland. Pela Premier League. Se liga só nessa semifinal de FA Cup, cara. Vamos enfrentar o Manchester City. E o Tottenham vai enfrentar o Arsenal pro Clássico de Londres. Ou seja, tem três times londrinos aí, mano. Nessa semifinal, cara. A gente vai pegar logo mais... Talvez mais pesado, não sei. De se enfrentar, né, mano. Tipo, tecnicamente... Ah, não. Uma grande chance de a gente não voltar pra esse jogo, velho. Caramba. Logo no começo do jogo, né, pô. Complicado. Provavelmente poderia ter saído com um golzinho. Ah, graças a Deus, voltei. É muito raro voltar com lesão B, né. Tipo, é... É uma a cada cinco, talvez. É um passe isolado. Ainda levou, bateu, encheu o pé. O Sandro não marcando muito bem, cara. Será que você tem um golzinho de cabeça aqui? Que isso, cara? Cruzando, eu tô horrível, mano. Vou roubar a do KDB. Abatei pro gol. Spalmou! Ai, acho que eu poderia fazer a defesa, mano. Tem que ter um travessão, sai não. Que chute do KDB, hein. Boa. Bate pro gol colocadinho. Ei, Manoel, pra fazer um belo gol. Nesse jogo difícil, é um contra-ataque. A gente tem que aproveitar, né. Quando a defesa dele está vazia, a gente vai jogar na velocidade, porque senão... Não tem gol. 1-0. Almeres colocadinho. Ai, caramba. Isso é um belo gol. Aí jogou muito. Aí jogou muito. Que isso, Raza. Que jogadinha, hein. Que é mal, dá pra fazer um golaço de cavadinha. Joga muito, Chelsea. É maluco. Nada reclamado desse time, velho. Até aí. Golaço também de Manoel, né. É um deboche. 2-0. Que isso, que passe, mano. Ah, essa empurradinha que me mata. Sempre. Mas que passe do Raul Meirelles. Está jogando muito, Chelsea. Tá aí, fim de jogo. 2-0. Perfeito. Bom, se naquela partida anterior deu tudo certo, agora deu tudo errado, né. Todo mundo venceu, cara. Menos o Everton. Que é bom, porque a gente já se afasta um pouquinho deles, né. Mas o Arsenal venceu, o City venceu e o Tottenham também. Tá aí, evolução. Agilidade foi pra 94. A velocidade dele foi pra 94 também. Ah, técnica de 91. Pra 91 e a Atitude 90, né. É, pessoal. Quarta de final da Liga de Campeões, eu tô no banking, cara. Setinha azul, infelizmente, né. A única coisa que eu quero, cara. Que eu peço. É que não seja a sequência, né. Sequência bizarra e chata de... E seta pra baixo. Pessoal, entrei o Tardes Aço, mano. Oi, 68. No lugar do Salah. ME. Bom, o Salah não tava com o ME, não, né. Mas tudo bem. Isso é melhor se fosse MD. Que eu jogaria no lado direito, né. Pra fazer o quê? Vamos lá. Aplicar uma jogada aqui, cara. Porque... Dois motivos. Não quero perder esse jogo. Nem empatar. Muito menos tirar 5 e meio, mano. Procurar alguém na área. Aí eu vacilei. Com a seta azul, essa jogada não funciona. Mas é isso. Tá 0x0 o jogo. Mikkel. Sobrou no Hazard. Faz essa. Emanuel tentou pegar a sobra. Calma. Calmou. Ah, Hazard. Nem não, né. Nem não, Hazard. Fiz bem. Sai. Ah, não dá, mano. A seta azul é horrível até com essa habilidade, velho. Não tem como, não tem como. Horrível, 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 horrível. Horrível toda a vida. Pelo menos 3 e meio, né. Eu quero a titularidade. Titularidade pro próximo jogo. É, mano. Complicado, né. Aqui a setinha foi pra verde. Poderia ter me voltado como titular. Aí vacila demais, hein, treinador. Não aparece ninguém para o cruzamento. Lança. Boa, Sturge. Gol importantíssimo fora de casa. Rolaço de cabeça. Cruzamento 2K. Jogou muito agora. Jogou muito. Nunca tirou os olhos da bola. Antes se possa todos os outros jogadores. Chegou primeiro e fez o gol. 1x0. E é isso. Agora tô mais tranquilo, cara. A única coisa que eu queria era isso. Já que eu tô no banco. Pelo menos faz um golzinho. Não sofre, tá ligado. 1x0 tá de ótimo tamanho aqui. E agora é se segurar. O Chelsea só sei que... É um defeito pra fazer isso, né. Mas... Tem que fazer, mano. Não tem jeito. Entrei no lugar do Sturge. Aplaudido aí, mano. Entrei talvez na hora certa, porque... É o escanteio, mano. E quem sabe ganhar no primeiro toque não sai um golzinho. Nem esse cara que tá na frente aí. Um bom corte. A Vinde Bruyne tava atrapalhando. Em posicionamento o cara tava... Me fechando ali. Segura bem a bola. Ó, só entrar que acontece esse negócio, ó. Ó o gol. É o remate. Se não marcar fica difícil, né, Kerry? Essa substituição é esperada. Nota-se claramente que ele tá muito forte. Nossa, mano. Cruzamento rasteiro. Afasta a zaga. Quase que o Ramsey tinha alcançado a bola e empurrou, hein. Agora já não podem fazer mais nenhuma substituição neste jogo. Isso é louco. É uma substituição natural. O jogador estava muito longe... Olha o Napoli! Que isso, cara. Alejandro Pozzuolo tentou de bike. A bola sobrou no pandeiro. Na hora de voltar ali nessa duplacar, hein, cara. Porque se o Napoli meter mais um... Tá tudo a... Quê? Que isso, cara? Ai, não, hein. A bola atravessou o Gary Kerr, mano. Espero que não seja descreptado, hein. O jogo está invadável. Só espero. Vamos ali. Se desgirei! Ah, desculpa, 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 mano. Este lance é sobretudo um alerta para a defesa. A bola sobrou para mim, poderia ter aproveitado melhor ali. Mano, cabeceia essa bola, por favor. Cadê B? Isso, cadê B? Para a frente, Cadê B? Isso. Acabou! Estamos classificados! Agora vamos ver nosso adversário, né? Será que vai ser o Arsenal? Bom, se liga, só vamos ver... Como que está essa semifinal de Liga de Campeões. Caraca, mano. O Barcelona passou do Real. E o Liverpool passou do Twente. Cara, é agora, irmão. Temos uma semifinal de Liga de Campeões. Contra o Arsenal. E temos uma semifinal contra o City. E, se passarmos do City, também temos uma final contra o próprio Arsenal de novo, né? Caraca, semifinal de Londres, irmão. Bom, próximo vídeo, então... Galera, não percam, tá recheado. Semifinal contra o Manchester City da FA Cup. Temos semifinal da Liga de Campeões. Temos 33ª da rodada da Premier League também contra o City. Mano, esse último mês aí vai estar pegando fogo, né? E deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito e acompanhe o vídeo até agora e curtiu. É nóis. Vamos junto e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.